E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como desativar uma atualização automática em aplicativos do seu Redmi Note 11 Primeiramente você tem que abrir a Play Store vir aqui nessa aba nesse iconezinho aqui do seu perfil na Play Store e aqui no perfil você clica em gerenciar aplicativos e dispositivos vem aqui em atualização disponível e por exemplo, eu não quero mais que esse aplicativo atualize automaticamente você clica nele e aqui do lado tem três pontinhas você clica aqui e pronto, aqui abrem três opções mas detalhe que tem essa daqui, atualização automática você simplesmente desmarca essa caixinha e pronto, ele não vai mais atualizar automaticamente e esse processo pode ser feito pra todos os aplicativos que você quiser que você não quer que sejam atualizados de forma automática então foi isso pessoal eu espero que eu tenha sido útil deixa o like pra fortalecer nosso canal e até a próxima